E aí galera, tudo certo? Microdutoriais na área galera! E dessa vez eu troco para vocês um vídeo de como crescer rápido no Heyday! Heyday é um jogo simples de fazenda que basta você tocar e gerenciar suas ações na tela galera! É um dos melhores jogos de fazenda de 2013, 2014 e 2015 galera! Então vamos às dicas galera! Primeiramente, a primeira dica aí galera é que eu recomendo bastante para vocês galera! É sempre vocês plantarem galera! Porque vocês plantando, o que é especial? Porque sempre vocês plantando galera, vocês vão ganhar bastante XP plantando galera! Vale muito a pena sempre plantar galera! E também galera, outra dica é quando tipo você for sair de casa, tipo você for para a academia, você for ir para o mercado, para a padaria aí, você for demorar aí umas duas horas aí, Aí você pega e planta aquelas plantas galera, que demoram mais para nascer, planta tipo abóbora que demora para caramba para nascer e dá muito XP galera! E outra dica galera, é que você fica sem sementes galera! Porque se você fica sem sementes, depois para vocês comprá-las galera, vai custar muito dinheiro galera! Então é, aqui por exemplo, vamos entrar aqui ó, por exemplo, você vai sair de casa e vai ficar duas horas na academia! Aqui ó, abóbora, para você nascer, vamos ver aqui o tempo que demora! Duas horas e cinquenta e nove minutos galera! Isso demora demais galera! Então quando você for ir para a academia, você planta suas plantas aí, enche sua fazenda aí, sua plantação aí, planta suas plantas que demoram muito galera! E outra dica de ouro galera, é sempre tipo você, é, todas as suas máquinas, quando elas estiverem paradas, nunca deixem suas máquinas paradas, sempre coloque elas para funcionar aí! Coloca elas sempre para, elas sempre para produzir galera! Nunca deixe elas paradas! Tipo aqui eu estou com muita máquina parada galera! Estou com muita máquina parada aqui galera! Então eu vou colocar, você tem que colocá-las para funcionar galera! Nunca deixe suas máquinas paradas, porque assim quando vem pedidos do barco, vai atrasar muito galera! Então por exemplo aqui eu vou colocar, Os pãos aqui para fazer aqui galera! Então aí galera, pronto! Coloquei três pães para fazer! Pronto galera! E outra dica é tipo, se o seu celeiro estiver cheio galera, você sempre vim aqui na bancada e vender o que está sobrando! Vamos ver o que está sobrando aqui no meu celeiro! Vamos ver o que está sobrando no meu celeiro! Ah, galera, sempre venda muito bolo, muito bacon e ovos, muitas peneiras de lã, porque isso é uma das coisas que mais dá dinheiro galera! Aqui por exemplo, bacon e ovos, eu vou colocar aqui um bacon e ovos por duzentas e uma moedas galera! E deixa eu ver o que é mais que temos aqui, que podemos colocar aqui por um preço até razoável! Aqui ó, peneiras de lã galera! Vamos colocar aqui, vou colocar tudo que eu tenho! E galera, sempre coloque no máximo aí galera, e colocar a venda! Pronto galera! E outra dica galera, é sempre você esperar o tom aqui ó, esse garotinho, ele soltar um balão! Porque quando ele soltar um balão aqui, você clica no balão e sempre você vai ganhar alguma coisa, não tem expansão ou diamantes, parada! E aqui ó galera, outra dica é nunca contrate o tom! Porque, meu Deus, esse tom, ele... você contrata ele por quinze diamantes e depois ele já quer dormir, já quer descansar, não procura... Toda vez ele só procura umas duas vezes e depois vai descansar galera! Então não vale a pena! E outra dica também, é que esses viajantes que vêm aqui ó, na sua cidade aqui, tipo o Greg aqui ó, eles nunca dão o preço que você realmente merece, o preço que realmente vale esses ovos aqui ó! Seis ovos galera, 67 modas, seis ovos eu vendo um bem mais galera! Então galera, essas conquistas aqui ó, sempre estarem cumprindo essas conquistas, porque dá muito XP galera! Eu sempre evoluí mais por causa dessas conquistas aqui ó! 160 XP, dois diamantes, 210 XP, dois diamantes... Sempre galera, sempre dá muito XP isso galera! Então, essa é outra dica galera! Então galera, é... A outra dica galera, que eu acho que eu já falei, é que é ir sempre lá na fazenda do Greg! Sempre ir na fazenda do Greg! E você abrir a fazenda lá dele e procurar aquelas caixas misteriosas lá! E aqui ó, aqui ó, por exemplo, tem uma caixa misteriosa aqui ó! Aí, fita galera! Eu tô com muita sorte galera, fita viu? Pena você procurar essas caixas aí galera! E na fazenda de outros também! E galera, quando vocês quiserem estar aí, é... Tipo, é... Quiserem que os... Qual o nome? Que os... Anúncios do jornal galera, se renovem aí, sempre apareçam lá! É só você fechar seu jogo aí! E depois abrir o jogo de novo, que os anúncios estarão renovados galera! Então esse foi o meu vídeo de hoje! Se gostaram aí, deixe seu like aí! Inscreva-se no canal galera! E é isso, um forte abraço! Fiquem com Deus! E no próximo vídeo eu estarei mostrando a como ganhar mais diamantes com o aplicativo aí galera! Não é hack, porque hack é para noobs galera! Então é isso, um forte abraço! Fiquem com Deus e falou! 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 Tchau, tchau.